Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, hoje primeiro rolê na 150 Sport, pistãozinha 76 com pd2, é isso mesmo né Gubal? 76 com pd2, é isso aí mano. A gente está fazendo uns testes aqui com os carburadores né Clebão? O XR400 na gasolina ficou um carburador muito grande, está dando muito excesso. É um carburador, se fosse uma moto de corridas, era aceitável, mas para andar no dia a dia, vai ficar muito mais civilizado assim, acredito que o cara que for pilotar essa moto, ele vai andar no dia a dia, é uma moto bonita, é uma moto que está rifando tá, então é só vocês entrando no Instagram dele lá, Motorzão Paraná, e adquirir a rifa, quanto que é essa rifa que me diz? 99 centavos. Mesmo de um real? Mesmo de um real. 99 centavos, e outra, se o cara não quiser a moto, eu fiquei sabendo que é 12 mil no Pix? 12 mil, mano, você pode separar uns números para mim aqui, a gente vai ganhar 12 pau, é pau hein? É pau hein, dentro do Cê. Cê é misericórdia, então é isso aí, eu vou colocar a GoPro agora, eu vou dar um rolê aqui dentro da cidade né, porque, como não é a moto minha né mano, a pista ali está em obra, eu não vou ficar arriscando, porque a polícia está ali toda hora ali, vendo ele cortar o trânsito ali, cortar os cones, então, eu vou ficar dentro da cidade mesmo, e mostrar essa moto como ficou, bora para a GoPro. Bora, bora então, aquele painelzão digital, deixa ele estar doido, opa, rapaz, partiu da pesada hein? Não pode acelerar não, senão fica pesado. Então ele esqueceu que esse tanque está sujo, é bom... Está sujo? ... que a outra torneira não vedava, mas se enroscar a boia mano... Entendeu? O tanque está muito sujo essa moto aqui rapaziada, mas não vai meter margem assim. Está gostoso! Rapaziada, a moto já está andando aqui com o cabrador de estrada, certo? Está com cornetinha acertadinho, o XR400 não ficou legal para andar dia a dia na rua mano, ficou legal para a rodovia, para o cara pegar, acelerar, pum pega né? Para uma moto de corrida, mas para andar dia a dia aí, não ficou legal. Na gasolina terem talvez tentado acertar no álcool, mas como uma moto de rifa, é uma moto para ele rifar e o cliente andar, passear né? Então a melhor opção por enquanto foi um cabrador de estrada, estradinha zero quilômetro aqui o cabradorzinho rapaziada. Não sei se vai dar para ver o painel aqui né mano, porque está muito sol batendo aqui e eu acho que não vai pegar. Mas o foco não é top speed nada com essa moto aqui, porque lembrando que isso aqui não foi montado para corrida, é uma moto para ter torque rapaziada ó. Você está doido? A moto ficou gostosa de andar, está andável, está top mano. Está com relação aqui eu acho que 28 mano, eu acho. Sei lá, a coroinha eu acho que 28 está aqui. 29, sei lá, o tamanho da coroa. Não olha isso aqui! A moto já está top mano, está gostosa, está rápida. Ficou gostosa a moto rapaziada. Sério, a moto está bem pesadona, diferente de uma fãzinha de uma 150, a Sport já é bem pesadona para subir mesmo, ela sobe no cabo, mas tem que dar uma ajudinha no braço rapaziada. Olha! É louco, mas vamos sair por hora rapidinho doido. Eita bridge! Vamos dar para ir na rodovia, que a rodovia aqui para a das redondezas está tudo em obra, cheio de polícia, eu não vou arriscar com a moto de cliente aí para a rodovia não. Então vamos só dar aquele rolezinho aqui dentro mesmo da cidade. Quando a gente tiver uma oportunidade, a gente vai na rodovia com ela, tá? Essa motinha é da hora, hein mano? O cliente ou o ganhador que ganha essa moto aqui vai curtir, hein mano? Top a moto hoje. Mano, o freio da frente que é bom, hein? O cara cair aqui, mano. É louco, o bagulho veio no braço, tio. O bagulho vem, vem que vem que vem mesmo. Tudo que vem rapaziada, ó. Olha aí. É louco, 120 por hora dentro da cidade, mano, brincando, doido. Que louco! Chama pra trás, o bagulho tá bravo, hein doido. O freio traseiro aqui que essas motos não é muito bom não, mano. Não é igual aquele freio, aquele cubo, né, de roda raiada, mano. Freio é bem mais, mano. Que dá um medo do bagulho virar pra trás. Você é louco! E consumo, rapaziada? Como será que tá o consumo dessa moto aqui, hein, mano? Nossa, essa moto tá top pra andar na cidade, hein, galera. O bagulho tá louco pra andar na cidade, hein. Então é isso aí, projeto pronto, projeto finalizado. Ele tá doido! Nossa, que moto da hora que ficou, mano. Olha! Olha! Tá pegando fogo do caminhão, doido! Iuhuuu! Nossa, que moto da hora que ficou, mano! Top, 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 rapaziada! Vamos dar mais um rolezinho na avenida aqui, mano. É bom que tá amaciando o motor, né, rapaziada? Pra entregar o motor, já amaciado, já pro cliente, né? Ó! Que moto é rápida, mano, ó! Epa! Doida! Rápida demais, meu povo! É isso aí, rapaziada, ó! Ficou top, hein, Klebe! Você gostou? Vixe, dei 130 ali brincando, mano! O cara vai gostar, viu, mande? Ah, vai, mano! Ficou bem da hora! Agora vamos tirar o escape nosso, botar o escapamento dele aí, rapaziada! Lembrando, isso daqui é um escape nosso aí, que a gente tinha colocado pra fazer o acerto, tá? Então tá aqui a motinha! Pistãozinho 76, pino de 2, e é isso aí! O cara que ganhar, vai ficar feliz da vida, mano! Essa moto tá top! Olha quem chegou aí, ó! Você tá louco, rapaziada? Então esse foi o vídeo de hoje! Até o próximo vídeo e tchau! E aí